Música Canal Dão Bispo Febre do Rato Este é Jean, contador de histórias da DeepTube O Jean é mais conhecido pela galera como Amarelão Jean faz lives de 8 e até de 11 horas bebendo, comendo coisas estranhas a pedido dos doadores no chat da live Ultimamente Jean está sendo acusado de participar de esquema de clonagem de cartão Não estou acusando ninguém, os próprios clonadores X9 estão entregando os caras como Rafão Otaku e Duizão de fazerem parte dessa parada errada Conheça Jean, contador de histórias, mais um membro da bizarra DeepTube que na última semana chorou com a derrota do Trump E assim como outros da DeepTube, são bolsonaristas fervorosos Pô, que injustiça cara, olha aí, o pessoal fica me acusando, eu sou a alma mais honesta nesse mundo Nunca me envolvi em nada, o pessoal fica falando que eu já roubei posto Que eu estou envolvido com esquema de cartão clonado O pessoal fica falando que eu estou envolvido em um monte de coisa O pessoal está falando de uma coisa aí que eu tinha feito, olha aí Fala que, mas eu vi mesmo, o profeta, na live aí, ele me mostrou as armas dele Profeta Andarmado Então Jean, como que fala? Eu tenho um oitão né, pra quando aparecer aqui o Carrasco de Mesquita O Capitão Faria, o Adão Bispo, aparecer o Negan, aparecer, como que fala? O Bolsonaro, aparecer, como que fala? Aparecer a Fabia né, apesar de que eu estou de amizade de novo com ela Mas eu queria só dar um tiro na canela dela, pra ver se é só quebrar ou se explodir Que é bem fininho né, como que fala? E também te dar um tiro Jean, de desafio, o pessoal vai dar um dinheiro no Super 7 Que eu pegar e você pergunta se eu quero levar o tiro na mão no pé Eu dou um tiro na... como que fala? No teu pé né cara Então é... Aí na sua mente deu pra entender que você prefere levar o tiro que salve pela culatra né cara E o pessoal fica dando deep tube e fica me... me acusando de um monte de coisa cara Tem que provar isso na justiça cara Cara, eu estou aqui fazendo um trabalho honesto, dia a dia Fazendo os desafios que vocês pedem Raspo sobrancelha, raspo barba, raspo cabelo pinto Como ovo, como barato, como inseto, como tudo E o pessoal fica, poxa, querendo acabar com meu trabalho Eu sou a alma mais honesta desse mundo Tô fazendo as coisas tudo certinho aqui Olha aí Ah, eu tô precisando dos pessoal aí, do Koala Meus doadores aí, Koala Pessoal aí que manda aqui, de super chat Cadê os doadores? Cadê? Cadê o Nufo? Cadê o Droneiro? O Droneiro pegou e explanou, falou aqui, olha aí ó Só que tem que provar na justiça, provar que aquele áudio é eu Tem que provar que aquela imagem é eu Tem que provar que aquele número é meu Tem que provar tudo Olha aí Olha aí O pessoal fica me atacando Não tô fazendo nada aqui, só minha live Justiça Eles vão ter que provar isso aí na justiça Eles vão ter que provar isso aí na justiça Uma eternidade depois Uma eternidade depois Se inscreve aí pessoal esse canal aí E quem quiser doar aí Seja lá como for Tô aceitando aí pessoal Sua alma mais honesta dessa deep tube Muito obrigado todos que assistiram até aqui e que compartilham o vídeo Muito obrigado apoiadores do canal no Apoia-se, PicPay e membros do canal Fabrício de Souza Olívia Bambina Tai Juva Cicero Márcio Paulo Silva Cuba Reabilitado Benice Rosa Maria Marcos Frederico Bruno Amaral Erildo Burico Ignoranta do PicPay Links dos grupos na descrição e ouça também o podcast Barca Furada Espaink Apoia Espaink Edira É É É É Obrigado.